E aí, será que teremos a temperatura mais baixa do século? Bom, eu sou o professor Marcelo, o seu professor de geografia. Seja muito bem-vindo ao canal Geografirada. Eu estou aqui diretamente de Urubici para falar um pouquinho desse frio. Estamos na expectativa realmente de nevar. Também na expectativa de conseguir chegar e presenciar a temperatura mais baixa do século. Bom, galera, a gente vai agora aqui falar um pouquinho, mostrar a nossa estrutura para vocês. Aqui, toda a estrutura que foi montada, já vou filmar para vocês e montar aqui. A nossa viatura que a gente preparou para poder elaborar e viajar bastante. Gravando vídeos, mostrando a geografia na realidade para vocês. Se você gosta de geografia, se você tem curiosidades, se você quer sugerir algum tema, se inscreva aqui no canal, coloque o nome da sua cidade, sugira um tema, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Beleza? Bom, a gente vai agora, primeiramente, falar um pouquinho sobre essa temperatura e a possibilidade de nevar hoje aqui em Urubici. Nós temos alguns pontos aí com geadas fortes e essa madrugada, sim, é onde nós teremos a grande expectativa. Tanto as temperaturas mais baixas do século, como também a previsão de nevar. Então, vamos aguardar e vamos procurar mostrar para você aqui no decorrer da semana aqui para vocês, preparando um vídeo bem bacana. Primeiro, Marcelo, por que temos aí essa previsão de um grande frio? Como é que eles conseguem prever isso? Às vezes, as pessoas se questionam, perguntando, como é que eu posso prever? Antigamente, toda a previsão do tempo, quando não existia a facilidade da tecnologia, dos grandes satélites, dos grandes termômetros que ficam nos oceanos, naquelas boias que conseguem medir a temperatura da superfície do mar, os satélites através da imagem, que acabam também os balões meteorológicos, que fazem ali, digamos, cercam todas as possibilidades e assim eles conseguem, através da temperatura daquele local, fazer ali uma previsão de locais de alta e baixa pressão. Nós temos ali, pela temperatura da superfície do mar, também eles conseguem prever anos de alninho, de laninha, e também prever o deslocamento ou não, para onde aquela massa de ar vai. Será que ela vai para o oceano? Será que ela vai para o continente? Claro que com os satélites e juntando todas essas variáveis que são tomadas desses aparelhos, eles conseguem ter uma precisão bem interessante. Então, assim, eles previram, através da pressão atmosférica, que a previsão era de 850, numa escala de pascual, eles acabam, através dessa pressão, tendo essa probabilidade, essa previsão das temperaturas caírem bastante, podendo chegar a menos 10, menos 15 graus. Então, é algo bem interessante, por isso que a gente veio acompanhar de perto e poder falar para vocês sobre tudo que vem acontecendo. Essa madrugada chegou a menos 4 graus, acordamos aqui com menos 4 graus. Durante a noite inteira, a temperatura variou de menos 2 a menos 3 graus e ao amanhecer, 6 horas, no ponto que eu estou aqui, a menos 4 graus. Nós estamos acompanhando para ver nos pontos mais altos, que, com certeza, a temperatura deu uma queda bem significativa e aí há possibilidade de ter a neve. Então, na geografia, o que a gente busca explicar para vocês? Mas por quê? Como é que neva? Basta estar frio para nevar? Não. Para nevar, nós temos que ter a combinação da umidade e também das temperaturas baixas. Ontem choveu aqui, então deu essa grande umidade. A temperatura, a massa de ar está entrando com bastante força. Com essa umidade presente, há essa grande probabilidade de ter neve. Sim, a maior probabilidade que nós temos nos últimos anos devido a essa umidade associada a essa grande frente fria. Nós vamos acompanhar para ver se vai se concretizar e se nevar aqui, a gente vai, claro, fazer alguma live e mostrar para vocês todo esse impacto gerado e essa transformação. Marcelo, como assim umidade? Então, a umidade que veio da chuva, o sol bateu, jogou essa umidade para o ar, o ar frio que vem chegando e ele vai pegando essa umidade e transformando ela em cristais de gelo. E esses cristais de gelo, quando vão cair, eles vão bater um no outro, vão flocular e assim vão dar origem à neve. É assim que neva. Então, por isso que é raro nevar no Brasil. Os pontos propícios à neve, que são nas áreas mais elevadas, nas serras, onde a temperatura, você sabe que quanto mais alto, mais frio, porque as partículas atmosféricas ficam mais espaçadas, então seguram menos calor. A gente vai subindo aí uma elevação. A cada 100 metros, a temperatura diminui em média 0,5, 0,7 graus. Então, você imagina uma elevação onde eu estou aqui de 1.500 metros. Então, nós temos aí 7 graus, se você não dá, ou 6 graus. Bota aí uns 9 graus a menos, 10 graus a menos da área litorânea. Então, associado à altitude, associado à frente fria e essa umidade que chegou, aí nós podemos afirmar para vocês essa probabilidade de nevar. Então, será que vai nevar aqui no sul do Brasil? A gente vai acompanhar aqui mais um pouco essa madrugada e se nevar, a gente vai fazer aí as filmagens, as tomadas para vocês, para poder explicar para vocês ao vivo com a neve, como que funciona essa neve, como que esses flocos vão cair. E aí a gente também tem outras possibilidades meteorológicas de geada, que pode acontecer, as pessoas confundem muito que a geada cai do céu, a geada não cai do céu. Então, quando a temperatura cai muito e aquele sereno que fica na superfície, ele acaba congelando o orvalho ali e aí forma aquela geada bonita, branca, bonita, mas com certeza traz grandes prejuízos aí para a agricultura. Então, a gente sabe aí que, tanto é que os meteorologistas afirmaram que se concretizar esse frio, nós teremos aí problemas, sim, na agricultura, na região sudeste, o café, que é produzido nessa área mais elevada ali, é na área de Planalto. Então, a geada chegando com certeza vai que mais café, vai prejudicar a produção e afeta, consequentemente, o preço do café. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou mostrar para você agora um pouquinho da nossa estrutura, para você acompanhar aqui, você coloca aqui o seu nome aqui abaixo e sugira algum tema, algum local que a gente possa aí filmar e produzir vídeos interessantes, beleza? Beleza! A CIDADE NO BRASIL